Bom, Dini, uma última mensagem, uma dica, um comentário, alguma coisa que você queira deixar para o pessoal? É uma coisa que eu repito algumas vezes, com uma certa frequência, mas na qual acredito muito, e que, inclusive, vai ser um ponto importante de um livro que está quase saindo. E agora, em maio, vai sair um livro de conversas sobre violino, técnica, interpretação. Seu? Meu. As conversas são com meu irmão, na Itália. É um livro que nasceu na pandemia, meu irmão, que é musicólogo, teve a ideia, por que não fazemos uma série de reuniões via Zoom e conversamos sobre violino, acho que pode sair algo interessante. Então, é um livro um pouco peculiar, porque não tem nenhum exemplo musical, não tem um pentagrama, não tem um exercício, mas é sobre técnica violinística. O conceito é que estamos tão bombardeados com métodos, exercícios, escalas, qual livro você usa de escalas, método, qual método você usa de escalas, depois do Kreutzer, qual método tem que fazer. O perigo é ficar muito engessados com métodos e exercícios pré-existentes, e perder de vista uma das coisas mais importantes que um jovem pode aprender e que um professor pode ensinar. Apesar que essas categorias são sempre muito flexíveis, porque, para mim, um professor que seja verdadeiramente professor nunca para de ser aluno. É um eterno aluno. Mas, digamos que uma das coisas mais importantes que podemos passar aos mais jovens é a necessidade e a importância de criar seu próprio método. de não esperar sempre as respostas de fora. Ah, eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Que exercício posso fazer? Ué, se analisa, inventa. Faça trabalhar o teu cérebro. Não simplesmente esperar a receita pronta e o remédio pronto. Vai na farmácia, compra o remédio. Não é assim. Se você lê as entrevistas de todos os grandes músicos, por exemplo, eu lembro uma, só para especificar, lembro uma de Guidon Kramer, que estudou com o Oistrak, que disse que o Oistrak foi incrível, mas cuidado, porque 70% daquilo que eu fiz foi por meu trabalho em casa, minhas decisões, meus exercícios que inventava. Claro que o Oistrak foi importante, imagina. Orientou, né? Mas a independência e a proatividade, a criatividade do jovem é tão importante quanto. Hoje em dia, a tendência é sempre esperar que a solução venha, como ir numa loja, eu preciso disso, pago, tchau, obrigado. Eu acho que precisamos estimular a mente tanto quanto os dedos. Legal. Ótimo isso que você falou, porque eu falo muito para o pessoal no meu curso de professores que eu tenho online e a gente vê muita gente que chega e fala assim, ah, eu quero certificar do Suzuki, do curso Suzuki, eu quero... Eu falo, cara, para com isso. Isso aí não vai fazer nada com você. Um certificado... Você tem que vir aqui no meu curso, no Suzuki, no do Zé Márcio, e pega, entende, e vai para o campo de batalha e dá aula, entende o aluno, e cria um jeito baseado, mas não fica achando que você vai fazer um curso e vai moldar você e te... Absolutamente. Né? Absolutamente. Tem que usar isso para poder evoluir, né? Baldino, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, pela atenção. Foi um prazer. O prazer é todo meu. Tchau, 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 tchau.